Bem, a primeira coisa para tratar nesse tutorial é a criação dos controles no Inkscape para usar como switches no Simfig Studio. Então, primeiro, eu criei um layout aqui na proporção HD, Full HD e nas camadas do Inkscape eu criei por camada os controles que eu vou utilizar. Feito isso, e eu não vou adentrar o detalhe da criação dessas artes, porque cada um provavelmente vai criar a sua e mesmo que não criem, eu vou disponibilizar esse arquivo do Inkscape e do Simfig no meu site. Bom, feitos os controles, o próximo passo é eu exportar usando aquela extensão famosa SVG to CIF, porque daí eu tenho no menu Extensões do Inkscape a possibilidade de exportar o arquivo do Inkscape para o Simfig. Usando a extensão do Inkscape, que é preparar para exportação, aqui eu preparo, a gente clica aqui, o Inkscape começa a trabalhar e prepara todos os vetores para serem importados no Simfig Studio. Depois, basicamente, é só eu salvar como escolher a extensão do Simfig, ela aparece logo aqui embaixo, e aí ele salva no formato do Simfig Studio. No Simfig, eu já tendo o arquivo CIF exportado, quando eu abro, eu já tenho toda a hierarquia de camadas que me favorece a utilização dos arquivos. E eu continuo mantendo os vetores aqui, né? Eu continuo tendo os arquivos vetoriais criados no Inkscape, tá? Se vocês clicarem, vocês vão ver que vocês podem editar os vetores aqui no Simfig Studio. Muito bem. Feito isso, o próximo passo agora é eu importar as imagens que eu vou utilizar para os controles de switch, ou seja, de troca de imagens. No caso aqui, eu pulei a etapa de importar porque isso é o mais fácil. Basicamente, ir na guia de arquivo e importar várias imagens. Depois, agrupá-las. Eu já fiz isso aqui, ou seja, eu tenho aqui o grupo rosto, dentro dele, subgrupos de imagens. Como vocês podem ver, por exemplo, quando eu marco bocas e entro no sub-item bocas para visualizar o conteúdo, eu tenho quatro arquivos PNGs aqui dentro, tá? Que já são imagens previamente importadas por mim. E o nosso próximo passo agora, após importar as imagens, se eu desabilitar todas elas aqui, vocês vão ver que eu tenho aqui todas as partes do rosto em separado. Eu tenho a cabeça, fundo do olho, íris, olhos, nariz e boca. Nós vamos trabalhar agora aqui nas bocas, porque dos olhos eu já fiz. Então, vamos lá. Primeira etapa é eu selecionar o grupo de bocas. Perfeito. Venho aqui agora, nas propriedades, habilito o Z-Range. Por padrão, isso aqui é desabilitado. E você vem aqui e habilita o Z-Range, que na verdade significa o alcance da profundidade Z, tá? Que é a profundidade, que é o eixo de profundidade, na verdade, que do Sinfig, para ordenar as coisas. E eu poderia, manualmente, alterar aqui a posição. Para a posição 0 é aquela imagem, posição 1 ele troca. Vou colocar a posição 3 aqui e ele já troca a imagem de novo. Eu poderia animar fazendo isso, ou seja, basicamente habilitando a ferramenta de animaçãozinha. E vindo aqui e alterar esses valores para cada quadro que eu quisesse de animação, ok? Eu vou habilitar aqui, porque nesse arquivo ele não está com quadro de animação. Eu vou colocar aqui 120 frames. Muito bem, agora nós já vemos aqui uma linha de tempo, se for o caso, se a gente quiser se animar e o íconezinho de ligar a animação. Então, se eu quisesse animar a troca de bocas aqui, eu habilitaria aqui o controle de animação e viria aqui em cada quadro e alteraria o valor para a posição da boca que eu quiser. Selecionei bocas, o grupo bocas, venho o Easy Range, habilito o Easy Range. E agora o que eu vou fazer? Na posição da boca que eu quero, eu vou clicar com o botão direito nesse valor, vou converter para inteiro. Está convertido. Próximo passo é o seguinte, quando você converte, ele habilita sub-itens aqui. E eu tenho aqui um vínculo. Eu vou clicar com o botão direito aqui de novo, vou exportar o valor e vou colocar aqui bocas. Então, aqui agora, no meu grupo de bibliotecas, eu tenho bocas e olhos. O olhos eu já tinha previamente criado. E eu tenho agora aqui o bocas na biblioteca. Bom, vou deixar o bocas habilitado aqui, ok? Vou agora nos meus controles. Vamos lá. Vou fechar aqui. Vou nos controles. Controle bocas é esse grupo aqui. Porém, eu vou criar um controle de rotação. Só que eu não quero rodar o objeto todo. Eu quero rodar só uma partezinha do dial. Então, eu vou localizar dentro do grupo bocas. Eu já sei mais ou menos onde está. Esse aqui é o meu objeto. Onde eu controlo... Onde é só o dial. Eu vou agrupar ele com a sombra, que é esse grupo aqui. Que eu já sei o que é. Vou colocar aqui e rodar. Só para facilitar a minha vida. E agora, aqui dentro, eu vou criar o controle de rotação. Nova camada. Transformar. Rotacionar. Vou colocar o centro da rotação bem no centro da boca. Não estou fazendo isso de forma precisa para poder agilizar o tutorial. Bom, rotacionando aqui agora. Eu rotaciono só esse controlezinho, que não está perfeito ali, ou centro. Mas, como eu falei, eu quero só mostrar como faz. Agora, eu venho aqui em rotacionar. E vou mudar o nome desse controle para facilitar a seleção. Vou botar aqui, ó. Rodar. Boca. Beleza. Agora, o que acontece? Eu já criei aqui um conjunto de controles selecionáveis. Com o nome Controles. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar com o botão direito nesse controle. E vou aqui, ó. Adicionar camadas ao conjunto. Para qual conjunto eu vou adicionar? Conjunto Controles. O que é isso? Isso é o seguinte. Para facilitar a minha seleção de objetos. Para não ter que procurar aqui, em cada camada, onde é que estão os controles. Isso ia ser uma perda de tempo. Eu adiciono o controle. É um conjunto de controles. E depois eu posso selecionar por aqui. Aqui ele me mostra o conjunto e quais objetos estão dentro do conjunto. Então, me facilita. Eu quero controlar só o olho. Clico duas vezes aqui. E ele me habilita o controle ali. Quero rotacionar só a boca. Clico duas vezes aqui. E eu já vejo o controle da boca ali. Então, isso na verdade é para facilitar a seleção de objetos. Você cria conjuntos de objetos e adiciona objetos a esse conjunto. Muito bem. Fiz isso. Qual é a minha próxima etapa? Controle Bocas. Eu seleciono. Ele já está selecionado aqui. O que eu tenho que fazer agora é vir aqui na propriedade do controle, botão direito, eu vou converter escala. Feito isso, ele vai me criar um sub-item ou sub-itens. Bom, ele vai escalar de quanto a quanto? O valor que eu vou colocar de 30 em 30 graus, na verdade. Ou seja, cada vez que eu mudar 30 graus de rotação, ele vai considerar que é uma mudança, uma alteração. E agora aqui em vínculo, eu vou clicar com o botão direito, vou converter para inteiro primeiro. Ele me cria novamente sub-itens. E eu venho em vínculo. Bom, no meu conjunto de bibliotecas, Poucas, já está marcado. Beleza. Agora aqui no vínculo do controle, eu vou clicar com o botão direito e escolher conectar. O que ele fez nesse momento foi conectar o meu controle à minha biblioteca bocas. Então, se eu mexer aqui agora, eu já tenho ali as minhas bocas. Ele só altera as bocas de 30 em 30 graus, ou seja, menos do que isso, a gente não vai conseguir ver a alteração. Então, é dessa forma que a gente vincula um controle a um objeto, a uma biblioteca de objetos. É basicamente isso.